Música Professor Júlio César possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 1992, e Letras pela Universidade Federal do Paraná, em 2004. Profia Humana pela USP, com pós-doutorado pela Universidade de Paris I, Planteon Sorborno. Atualmente é professor do Departamento de Geografia da USP, sendo atuado também como professor visitante em universidades da França e da Colômbia. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas, Agricultura, Urbanização, Geografia, Literatura e Teoria e Médio. Área nas quais produziu mais de três dezenas de artigos científicos e outras três dezenas de livros e capítulos de livros. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e principalmente desse que foi meu professor no Departamento de Geografia da USP. Eu tive a honra de poder conviver com ele um tempo, durante a minha pós-graduação. E sou uma grande admiradora da pesquisa do professor Júlio. E eu acho que é uma honra e um prazer recebê-lo. Professor, em nome do nosso programa e do campus da Unesp de Franca, você sempre é e será bem-vindo aqui. Muito obrigada por aceitar participar de mais um evento aqui com a gente. Então, sem me estender mais, eu vou passar a palavra para o professor Júlio, se for a vontade, e depois nós abrimos para um debate. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar novamente aqui em Franca, uma cidade que me acolheu com tanto carinho. Vi momentos muito especiais aqui, na época ainda do começo da minha fase adulta, quando eu tinha iniciado o meu mestrado. E pude fazer agora amigos novos aqui na Unesp. E eu gostaria de agradecer em nome da professora Fernanda Mello e também no nome do professor Aguinaldo Barbosa, essa oportunidade de retornar agora para discutir um tema que me toca muito profundamente, que é exatamente da relação campo-cidade, de como que o urbano e o rural podem se misturar, sobretudo em casos metropolitanos. E essa é uma pesquisa que eu faço já há bastante tempo, faz parte exatamente das minhas reflexões que se iniciam lá em 93, quando comecei o meu mestrado, e depois se desenvolveu, depois do doutorado, sobre história urbana de São Paulo, e exatamente nas orientações de pós-graduação e nos textos que tenho escrito e nas reflexões que tenho feito. Então já tenho aí algum tempo de pesquisa sobre esses debates e é um pouquinho disso que eu vou contar para vocês. E tem a ver também com as discussões que eu pude acompanhar um pouco na França, nesse período que fiquei lá no meu estágio de pós-doutorado, entre 2014 e 2015, e depois quando voltei com o professor visitante agora no início desse ano. Então foi uma possibilidade de acompanhar um pouco os debates do que se faz hoje na discussão exatamente dessas mudanças agroalimentares, desses debates das novas formas urbanas, então é um pouco disso que eu também vou contar para vocês. O que a gente vê sobre a perspectiva do desenvolvimento sobre o campo da cidade, é muito interessante, e eu vou falar muito a partir da geografia, que é o que eu conheço mais, é claro que tem muita influência da sociologia, a partir do José de Sousa Martins, que é um sociólogo da USP, que produziu aí mais de três dezenas de livros, mas o que nos interessa é que, na perspectiva do desenvolvimento, nós falamos muito sobre o campo e falamos muito sobre a cidade, como dois entes muito separados, que na verdade têm algumas relações, mas quando pensamos em desenvolvimento, nós falamos de desenvolvimento rural, desenvolvimento agrário, no caso do Brasil isso ficou, nessas duas terminologias também, muito bem definido a partir dos dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora ficou reduzido como uma secretaria, esse segundo, mas de qualquer maneira, isso se colocava como um lado da perspectiva do desenvolvimento, e a outra era exatamente a do desenvolvimento urbano, aí com o Ministério da Cidade, com toda essa discussão das cidades médias, com a perspectiva de ler hierarquia urbana no Brasil, então isso não se espraia só na geografia, mas é um pensamento geral da sociedade, pensar campo e pensar cidade. Tem muito poucos debates sobre a relação, muito poucos debates ainda hoje sobre a necessidade de articular esses dois desenvolvimentos, e sobretudo num Brasil que precisaria discutir isso densamente, e eu falo discutir isso densamente porque nós temos ainda um fluxo migratório intenso, campo-cidade, nós temos novas formas urbanas no campo, de populações que saem da cidade e vão para o campo, então nós estamos aí falando de relações e de vínculos que ainda hoje mostram essa necessidade de pensar essas articulações. não é só matéria-prima que sai do campo, industrialização que às vezes está nessa transição campo-cidade, ou dessas novas plantas industriais que estão aí nas rodovias, não é só isso. Nós estamos falando aí de elementos que se colocam para pensar esse desenvolvimento. É claro que só esse termo desenvolvimento por si já daria uma discussão, que foi um pouco do que nós fizemos o ano passado, de desenvolvimento a esse, para onde nós queremos caminhar, quem que participa desses debates, quem que pode discutir, mas o que nós vamos apresentar um pouco aqui é exatamente a lógica de duas vertentes que se colocam na perspectiva da metrópole de São Paulo, e aí de uma perspectiva mais produtiva, e de movimentos mais atuais, que seria exatamente a segunda lógica. Então, o que, para motivar ainda um pouco esse nosso debate, que se coloca como importante, é pensar na superação do que se define como campo-cidade. Eu acho que um pouco do que eu já apontuei, já indica a necessidade de nós reconceituarmos também campo-cidade, e de repensarmos um pouco o que é esse rural e urbano. É claro que, às vezes, esses conceitos, que têm muita tradição na geografia e na sociologia, podem parecer um pouco mais confusos em termos gerais. A gente usa o urbano como se fosse cidade, e usa o rural como se fosse campo. Mas o que nos interessa é exatamente pensar que o rural e o urbano vão definir muito mais as práticas sociais, as relações, os vínculos, enquanto que campo e cidade, numa tradição que não é só geográfica, mas também sociológica, vão falar mais da materialidade desses processos sociais, dessas relações. Então, nós estamos falando muito mais da forma, da morfologia, e aí nós falamos mais de campo e cidade. Por mais que esse produto seja o resultado de tudo, seja o resultado de todos os vínculos. Apagou aqui, acho que acabou a energia. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos, então, de muito importante, é pensarmos que esse campo, essa cidade, que num primeiro momento tinha uma separação muito grande, e nós podíamos pensar numa tradição que lia aí o campo como esse espaço onde se estabelecia o setor primário e o secundário, e exatamente a cidade onde nós tínhamos exatamente o setor terciário, as residências, tínhamos aí uma concentração maior de população, uma concentração maior de residências, essas leituras vão se esvanecendo nesse mundo de transformações sociais. Quando nós pensamos, por exemplo, numa realidade muito específica, claro que não é uma realidade mundial, muito obrigada. Mas nós pensamos numa realidade muito específica, que é exatamente a francesa. Essas situações, elas se mesclam muito. E é claro que nós, com uma imagem muito brasileira, podemos ainda pensar que há uma separação muito radical entre campo e a cidade. Claro que ainda existe campo, claro que ainda existe cidade, mas, de qualquer maneira, na perspectiva das práticas sociais, das representações, das visões de mundo, que é nessa perspectiva que se coloca entre o rural e o urbano, há muito mais mesclas. E a separação é muito mais complexa. Quando nós pensamos, por exemplo, nesses migrantes de que eu falava para vocês, que saíram do campo e foram para a cidade, eles ainda carregam muito da sua história. Eu tenho certeza que vocês que moram aqui em Franco, ou são da região, ou que são do Brasil todo, que esse evento aí tem participantes de todas as regiões brasileiras, é um sucesso que é motivado pela coordenação, exatamente do Aguinaldo, O que nós temos aí é exatamente o que nessas nossas vivências brasileiras? Um mundo que realmente ainda tem muito da separação entre campo e cidade, tem ainda um mundo de muitas vivências do campo, que na migração são carregadas, então muito do rural que ainda chega nas cidades, e aí o que nós temos é exatamente a possibilidade de pensar em muito mais hibridez do que de uma separação completa na perspectiva dessas práticas sociais, dessas representações de mundo. E é nisso que nós vamos ver muito de rural ainda na cidade. Mas nós ainda podemos ver ainda práticas sociais que recuperam essas tradições do campo. Por exemplo, aquilo que a gente vivia, que de uma certa maneira praticamente desapareceu do campo, com toda essa tecnificação, com toda essa produção da mercadoria como sentido da produção agrícola, que era exatamente a ajuda mútua, que eram as relações de solidariedade, de sociabilidade, que fundamentava exatamente aquilo que o Antônio Cândido discutiu tanto por Caipira, lá na sua tese de doutorado de 1954, os parceiros do Rio Bonito, é exatamente isso que vai desaparecendo, é exatamente isso que vai deixando de existir cada vez mais. Tanto é que nós podemos pensar que hoje, seguindo exatamente esse ensinamento do Antônio Cândido, esse caipira já não exista mais. Porque o que nós temos são traços desse mundo caipira que ainda permanece na alimentação, do nosso dialeto, eu que sou do interior de São Paulo, ainda carrega um pouco muito forte essa porta, essa porteira, esse portão, que é exatamente dessa minha origem, do noroeste de São Paulo. Mas isso é cantado de outra forma, ali na região de Sorocaba, é cantado diferente aqui, é cantado diferente lá no Vale do Paraíba, mas de qualquer forma são possibilidades desse universo caipira. Mas esse mundo caipira praticamente se dissolveu, que era isso que o Antônio Cândido estava pesquisando lá em meados do século XX, esse espacilamento dessas relações. Mas de qualquer maneira, esses sujeitos migraram para as cidades, migraram para a nossa capital, e lá ainda guardam um pouco dessas sociabilidades. É isso que a gente vai ver, por exemplo, principalmente nas periferias, as pessoas se conhecendo, se ajudando nos momentos de dificuldade. É exatamente o vizinho que está ali ao lado, é o que vai, às vezes, se responsabilizar por comprar uma comida ou um remédio num momento de dificuldade do amigo. Então, essas práticas ainda permanecem como práticas juradas que, de certa forma, chegam nas cidades. Então, nós temos aí muito mais hibridez, só para pontuar isso como importante, para não só ficar na forma. Claro que a forma tem os seus elementos, para até discutir que é uma cidade, mas mesmo nesse parâmetro, nós temos um pouco de mescla. É exatamente nisso que eu tentei avançar em alguns textos que escrevi, de falar o quanto que ainda existe de agricultura nas cidades. E eu tive a possibilidade de apresentar uma pesquisa no encontro de geografia crítica, que se chama Geocrítica, na Colômbia, em 2013, exatamente com a coautoria do Everaldo Batista da Costa, que é professor da UNB. E nós estávamos ali pontuando o quanto que ainda existe, com intensidades diferentes, práticas agrícolas no interior das aglomerações urbanas. E é claro que se nós pegarmos um caso como o de Franca, que é uma cidade de média para grande, nós temos ainda alguns resíduos desse universo muito rural, muito agrícola aqui. Mas se nós pegarmos cidades pequenas, isso eu estou falando do estado de São Paulo. Eu não estou falando lá do Ceará, eu não estou falando de Rurã, eu não estou falando de estados onde a ruralidade é muito mais forte. E aí nós vamos ver exatamente, não é preconceito, é só diferença. Mas de qualquer maneira, nós vamos ver que ainda no estado de São Paulo, há pequenas cidades como Porto Feliz, que ainda há dois, três anos, tinham chácaras no interior da aglomeração urbana. Ainda existe uma ou outra, para mostrar ainda essa produção agrícola muito mais forte nas pequenas cidades. E o que eu vou discutir um pouco hoje é o quanto que essa agricultura ainda está presente também na metrópole. E é exatamente essa lógica de expulsar a agricultura, de expulsar essas práticas que são mais extensivas, que vão usar os terrenos numa perspectiva para extrair menos renda. É isso que vai se alterar nesse mundo de expansão e densificação do modo de produção capitalista. Então nós temos exatamente uma densificação do mercado imobiliário. E é isso que, de certa forma, vai dificultar a permanência dessas práticas agrícolas na cidade. Por mais que seja da história urbana, manter essas práticas agrícolas. É claro que vai desaparecendo cada vez mais. Essa é a lógica geral. Então, o que nós temos é, para pensar esse desenvolvimento, levar em consideração esses sujeitos, levar em consideração essas tendências, pensar nesse movimento geral, mas que tem também os seus resíduos, tem as suas diferenças, por mais que tenha um movimento também muito abassalador, que é da terra como mercadoria, se espraiando, conformando cada vez mais a dificuldade de apropriação da terra urbana. E é claro que, quando nós falamos dessa dificuldade de apropriação da terra urbana, se coloca também com índices distintos, quando nós pensamos numa pequena cidade, numa cidade média, numa cidade metropolitana, numa grande cidade, como é o caso de São Paulo, que o preço da terra urbana vai ser distinto. E aí, quanto mais rara é essa terra, maior é o seu preço. É claro que nós podemos falar de um preço também que é nacional dessa terra, discutir como que isso está no mundo, mas não é o sentido. Mas o que eu queria falar é exatamente dessa comparação desse campo brasileiro, que ainda tem uma certa distinção com a cidade, exatamente porque a ruralidade é muito forte, e é isso que é muito distinto do francês. O caso francês é muito excepcional, porque mesmo que nós possamos falar que é distinto do campo norte-americano, que a classe média se definiu muito bem com os farmers, no campo francês existem ainda muitos camponeses, e aí vocês podem falar que são agricultores familiares, vocês podem falar que são pequenos empreendedores, vocês podem usar a terminologia que quiserem. E há um debate francês sobre essas terminologias, há exatamente aceitações por alguns organismos e não por outros dessas mesmas terminologias, mas o que nos interessa é pensar que esse campo que passa por um processo de intensa transformação, como no caso brasileiro, após a Segunda Guerra Mundial, vive uma situação muito diferente da nossa, porque a nossa intensificação do ingrediente técnico, exatamente por conta do imperialismo norte-americano, similar ao que acontece na França, aqui vai chegar só para os produtores mais ricos. e é isso que vai permanecer em relação à tecnificação na agricultura até praticamente os anos 90, que é quando começa a chegar de maneira muito lenta para os pequenos. E ainda hoje nós temos uma diferença radical na tecnificação entre os grandes produtores e os pequenos no Brasil. No campo francês, não. Essa tecnificação chega para todos os agricultores, todos eles vão se tornando cada vez mais ou melhor, tendo cada vez mais um trabalho agrícola facilitado com as máquinas, máquinas às vezes de pequena potência ou de média potência, mas que tinham a sua compra facilitada pelas cooperativas. Eram cooperativas de compra que permanecem até hoje. E elas às vezes eram obrigatórias de se constituírem para a aquisição dessas máquinas com os recursos vindos do plano Marshall, que foi exatamente o elemento que marca muito esse imperialismo norte-americano na França pós a Segunda Guerra Mundial, mas chega para todos os produtores. É por isso que o campo francês é extremamente modernizado, é extremamente moderno na perspectiva de ter acesso aos elementos básicos do que nós esperaríamos do estado de bem-estar social. Lá nós podemos pensar que no campo tem pequenos postos de saúde ou tem médicos da família, tem uma lógica que é a dispensão do sistema escolar, o sistema escolar gratuito para a educação básica. Então, é uma situação completamente diferente da nossa. Tem meios de transporte facilitados em todo o campo francês. O campo é... é isso que é muito diferente do que a gente pensa para a nossa realidade, porque todas as... as pequenas vias vicinais são asfaltadas, claro que elas são de pequenas larguras, mas tudo asfaltado, o que permite um acesso em todos os locais, internet por todo o campo, telefone. Então, nós estamos falando de um outro mundo de sociabilidade. É praticamente um mundo urbano que chega nesse espaço extremamente desconcentrado, que é o campo francês. E um campo que tem uma situação completamente diferente da nossa. Nós estamos engatinhando no aprendizado sobre práticas turísticas, sobre valorização da história, sobre constituição de um patrimônio cultural e histórico. Nisso, eles têm muito a nos ensinar. Porque não é como nós que podemos pensar numa patrimonialização das cidades ou patrimonialização dos bens como algo que é até exógeno da vivência e das sociabilidades das pessoas. Lá é a população que às vezes se envolve exatamente na definição desses patrimônios e na manutenção desses patrimônios. É claro que é uma história distinta da nossa, mas são valorizações de bens que têm mil e duzentos, mil e quinhentos anos. É exatamente uma situação muito diferente, mas que nós também temos que saber valorizar nossa história, nossa cultura, que tem acontecido cada vez mais. Então, é um pouco disso que acaba constituindo, não só na Europa, não só na França, mas também nos Estados Unidos, uma nova necessidade de pensar a cidade. essa cidade que foi perdendo cada vez mais o verde, uma cidade que foi perdendo a biodiversidade, uma cidade que foi perdendo as sociabilidades básicas entre os sujeitos, que é exatamente a impessoalidade que vai marcar uma certa liberdade de ação nas cidades, que é esse mundo da modernidade. É isso que estava lá no Chá de Baudelaire, quando ele vai escrever As Flores do Mal, ele vai exatamente mostrar esse sujeito que não se conhece, que se cruza pela rua, mas é, no máximo, um guaiere, uma pessoa que vê o outro, que está passeando pelas ruas, que está conhecendo esse universo, mas conhecendo nesse limite, o limite da impessoalidade. Então, é isso que vai marcar muita modernidade. E é exatamente isso que essa nova perspectiva de reconstruir a cidade em outros parâmetros vai se colocar, e aí nessa perspectiva que é de um outro desenvolvimento, então, rural, urbano, num certo sentido, reconhecendo um pouco dessas hibridez de que eu estou falando para vocês. E um dos marcos disso é exatamente as propostas arquitetônicas do Vansan Kabelila Kalebou, que vai exatamente falar de novas perspectivas de arquitetura para as cidades e de novas formas urbanas. E ele vai falar exatamente da possibilidade de misturar campo e cidade numa única forma. Então, ele está falando, por exemplo, de cidades aquáticas como essa última direita, mais abaixo à direita, que seria uma cidade no mar. Uma cidade que teria sua autoprodução de alimentos no seu interior. Uma possibilidade de ter pesca, além de tudo, ter animais sendo criados. Nós, claro, estamos vendo uma imagem muito pequenininha, mas a lógica é exatamente de uma grande cidade. A mesma coisa para alguns edifícios em cidades já existentes, como a gente vê com aquela fórmula exatamente da asa de uma borboleta. Nós temos exatamente, no caso ali, um projeto para Paris para 2050, que é uma Paris completamente diferente da que nós temos hoje, por mais que Paris, numa lógica muito europeia e particularmente francesa, é uma realidade que tem o verde como seu elemento importante, os parques como marca da sociabilidade, a rua como um elemento de conquista do sujeito, e é exatamente por isso que as casas não precisam ser tão grandes, porque o espaço do cidadão, esse espaço da sociabilidade coletiva é o que vai marcar a vida desses sujeitos. É claro que isso não é transsexualicamente, é muito europeu, sobretudo europeu ocidental. Então nós estamos falando de uma nova forma urbana que integra essas lógicas, mas essa integração, como eu vinha falando já para vocês, é muito da história urbana em geral, é muito da história da construção das cidades. e é nesse sentido que, tomando então como exemplo o caso de São Paulo, nós podemos dizer exatamente que essa agricultura faz parte da textura urbana, ou seja, faz parte das cidades desde a antiguidade, desde que se formam as primeiras cidades, e se descobre, claro que, a agricultura. É claro que nós estamos falando aí de uma coisa que remonta ao nomadismo, e aí a fixação do homem, e claro que nós temos aí todo um debate muito bonito que é da história urbana, que eu ia falar que a primeira cidade é exatamente a cidade dos mortos, que é com o inteiro exatamente daqueles que falecem, que é um ponto de fixação e retorno das populações nômicas. Então nós estamos aí pensando, num primeiro momento, não é aí que surge a agricultura, não é aí que estão essas práticas de mistura entre campo e cidade, mas de qualquer maneira, o que nós temos é que faz parte da história urbana essa permanência dos jardins e das hortas no interior da cidade, por mais que a tendência geral, sobretudo a partir do século XVIII, com a conformação mais solidificada do capitalismo, que acontece como um processo de transição na Europa desde o século XIV, XV, exatamente com a intensificação do... ou melhor, se intensificando com as viagens ultramarinas, nós temos aí um caminho rumo ao capitalismo que vai se construindo. E aí exatamente no século XVIII, na Inglaterra, que isso se pontua mais densamente, depois no XIX, já na França e nos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, o que nós temos de importante é esses jardins e essas hortas permanecendo ainda nas cidades, ainda fazendo parte do tecido urbano. Mas é só nos anos 60 que vai surgir mais densamente como uma nova tendência à renovação de algumas áreas que estavam degradadas no interior da cidade e aí se conformando como espaços de jardins comunitários, dessas hortas comunitárias. A partir exatamente dessa ação da Green's Christ, que vai exatamente construir a partir da Green Guerrilhas, dessas Guerrilhas Verdes, essa perspectiva que era exatamente de renovar os espaços urbanos. Isso vai se dar a partir de Nova York, a partir, sobretudo, dos anos de 1973 e seguintes, mas recuperando práticas que já vinham se construindo. É claro que isso é inovador na perspectiva de uma proposta que se coloca como renovação urbana, mas, como eu já falei para vocês, não é novo na história das cidades. Isso a gente vai ver, por exemplo, em algumas perspectivas que se colocaram, principalmente no caso europeu, como os jardins coletivos, como era o caso, por exemplo, de jardins operários, em francês é jardin ouvrier, mas também que já datam do século XIX, mas também outras formas de práticas agrícolas no interior das cidades, como os jardins familiares, os jardins de inserção, os jardins compartilhados, e aí nós temos alguns exemplos como os pedagógicos, os terapêuticos, então nós temos aí algumas práticas também de agricultura no interior das cidades que se desenvolveram até mesmo antes, desde os anos 60 e 70, dessa perspectiva do Gringuerilhas, lá nos Estados Unidos. O que nós temos então como importante que é muito disso que estava acontecendo nos Estados Unidos no fim, por mais que houvesse práticas anteriores, é que vai constituir o que hoje nós chamamos de agricultura urbana. Eu vou usar a agricultura urbana aqui, está no título da fala, está em alguns textos que eu escrevi, mas eu reconheço que essa terminologia tem uma contradição interna. A contradição interna é falar de agricultura que está mediada pelo tempo cíclico, pelo tempo da natureza, é claro que não estou aí falando de hidroponia, não estou falando aí dessas práticas tão industriais de agricultura, estou falando da prática mais geral da agricultura, mas nós temos por outro lado o urbano, que é exatamente esse mundo do tempo linear, é o mundo do tempo do relógio, é o mundo da reprodução do capital, sobretudo quando nós pensamos no capitalismo. Então nós estamos aí com dois termos que se juntam em uma expressão que tem uma contradição. Mas o termo geral ficou esse de agricultura urbana e o que é importante é que ele tenha alguma precisão, por mais que tenha essa contradição interna. E é claro que essa agricultura é definida por vários elementos. Uma é a realização, que é a sua localização, sua realização no território urbano, outra é exatamente a atividade em si, que é a produção alimentar, outra pode ser a sua razão econômica, que é a entrada que se dá aos ingressos das rendas para os agricultores, a sua, ou ainda a inclusão no sistema alimentar convencional ou no sistema alternativo. Então nós temos aí vários significados. Isso tem muito a ver com essas tendências que se constituem nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, a partir da gringueria. Mas o que nos interessa é que essa agricultura urbana, por todas as perspectivas que ela coloca, ou por qualquer definição que nós podemos levar em consideração da localização, ou da atividade em si, ou da razão econômica, ou da sua inclusão no sistema convencional ou alternativo, ela vai se colocar como a construção de uma nova cidade. Porque ela, de certa forma, já aponta exatamente para uma nova lógica de construção da cidade, que não é só mais unicamente com residência, com atividade do setor terciário, que não é só mais nesse mundo da concentração da população. Nós estamos falando aí de uma cidade que tem outros ingredientes. O que nos interessa muito é que ainda tem outras tendências possíveis para a leste da agricultura urbana. Uma delas é exatamente na perspectiva artística. Nós podemos falar para além de uma lógica que é produtiva, que tem muito a ver com o que nós estávamos pontuando antes como possibilidade de caracterização da agricultura urbana. E um dos livros interessantes é exatamente A Minha Vila em Verde, da Cláter, da Emma e do Buchhofer, que vão exatamente falar de uma perspectiva artística dessa cidade. Então, reconstruir os espaços com arte, com uma outra lógica, também incorporando essa tendência que é de incluir cada vez mais os cultivos dentro da cidade. Todos esses estudos, de qualquer forma, vão pontuar a cidade numa lógica completamente distinta. E a agricultura também. que é a perspectiva da plurifuncionalidade dos cultivos. Ou seja, não é mais um sujeito que vai só realizar a agricultura, mas ele vive também as dimensões de outras dimensões da cidade. E a cidade não é só mais a vida das sociabilidades urbanas, mas tem também a possibilidade da agricultura. E é isso que vai criar novos dilemas, novas possibilidades. E aí a necessidade de repensar é um pouco o que é essa agricultura urbana, particularmente no Brasil, particularmente na metrópole de São Paulo. Então, tomando exatamente como referência a nossa capital e com base também em revisão bibliográfica, mas também em trabalhos de campo, com entrevistas, séries fotográficas, mapeamentos, nós vamos tentar analisar o que acontece com a metrópole de São Paulo, particularmente nesses últimos anos, mas nós vamos falar um pouquinho dessa história urbana desde o século XVI, mas muito rapidamente. e nós vamos tentar apontuar principalmente a perspectiva de superação de uma lógica que é eminentemente produtiva, então da agricultura urbana como produção de alimentos, da perspectiva eminentemente agrícola na lógica geral que nós conhecemos, e seguir para uma nova tendência que é a construção de uma nova urbanidade e de um novo urbano, que é a ideia de uma utopia urbana, de uma nova utopia de cidade, que aí incorpora a perspectiva de mais verde e de mais biodiversidade. Então essas são as aproximações que nós vamos tentar realizar. Todos vocês conhecem São Paulo, mas é importante dizer que é a aglomeração que concentra a maior população da América do Sul, chegando aí a aproximadamente 12 milhões de habitantes, mas que ainda guardam alguns sistemas de cultivo e sistemas criatórios no seu interior. Principalmente na parte sul, e eu tive o privilégio de orientar vários alunos de graduação, mas também duas pesquisas de mestrado, tratando exatamente da resistência ou da permanência das práticas agrícolas nessa região da porção sul, que é exatamente aí de arelheiros, exatamente nessa porção mais ao sul, que é interessante pontuar que os dados gerais são de que a municipalidade não tem mais área rural. E o que nós vamos exatamente nessas duas dissertações, comprovar essa permanência que estava lá em meados da década passada, mas que ainda permanecem hoje, e aí principalmente por ser uma região de nascentes de água e aí exatamente também de reservatório de água. Então é uma área muito importante nisso exatamente que é fundamental para nós, que é a água como elemento importantíssimo da vida. por mais que nós tenhamos vivido aí praticamente dois anos com tanto deficiência hídrica na capital. Aqui nós temos uma representação, não é uma fotografia, uma representação de meados do século XVI de São Paulo, feita por Mert, e é uma representação que mostra a presença de algumas árvores, provavelmente árvores frutíferas que vão permanecer ou vão ser cultivadas nessa região que tinha sido desmatada para a construção das primeiras edificações de São Paulo. É claro que não dá para ver quase nada, é uma representação que até mesmo no original já estava muito ruim, mas que pelo menos mostre essa permanência do verde nisso que é o triângulo original de São Paulo, da aglomeração de São Paulo. Aqui nós temos uma outra pintura do século XIX, uma pintura que eu usei na minha tese de doutorado, que discutia exatamente as transformações urbanas e essa transição do rural para o urbano do século XVI para o XIX na aglomeração de São Paulo e a formação da cidade moderna de São Paulo nesse período, e aí na verdade era uma cidade capitalista, essa que foi a tese, de doutorado, e essa foi uma pintura importantíssima, porque mostrava exatamente a lógica que se estabeleceu no Brasil de constituição das aglomerações urbanas a partir exatamente do divisor de água. E aí a constituição de terrenos, não a constituição de lotes. A noção de lotes é uma noção muito recente que vai se constituir a partir exatamente do final do século XIX, quando a terra como mercadoria se implanta mais definitivamente. O que eu pude exatamente analisar na minha tese de doutorado é o quanto que essa leitura de que a lei de terras de 1850 criou a terra e a mercadoria no Brasil é um equívoco. Na verdade, a constituição inicial do Império, já do início dos anos 30, do século XIX, já tinha pontuado essa transição para a terra como mercadoria. Já tinha constituído a ideia de que ia mudar a regulamentação da apropriação da terra. E é isso que depois se confirma em 1850 com a lei de terras, a lei número 601 de 18 de setembro de 1850. Essa legislação aí efetiva densamente em termos legais como que a terra vai ser adquirida por meio da compra e da venda. Mas já havia compra e venda de terras antes de 1850. Então não é a lei de terras que define a terra com mercadoria, mas ela legaliza a terra com mercadoria. Mas o loteamento não surge nesse momento. O loteamento vai surgir só já no finalzinho do século XIX, é uma nova forma urbana que se estabelece e aí instituindo novos princípios. E aí princípios que são exatamente de apropriação do máximo de ganho a partir da conformação de empreendimento imobiliário. Porque aí o centímetro quadrado passa a ter significado. Não só o metro quadrado, não só mais um quilômetro quadrado, não só a légua quadrada, que era a unidade que se usava naquele momento. Então nós estamos falando aí de uma nova forma que vai se constituindo, mas essa pintura é importante porque ela mostra a forma anterior. mostra um terreno que se estabelece do divisor de água até o fundo do vale, as construções junto à testada do terreno e geralmente a presença das hortas e a presença exatamente dos cultivos no fundo do terreno. E ainda a presença de animais ainda nessa aglomeração. É claro que nós aí estamos falando de um mundo muito rural, é um mundo rural que está presente em todos os locais. Eu participei agora há duas semanas do Simpósio Nacional Rural e Urbano no Brasil, em Salvador, e um conceituado professor da geografia, Rui Moreira, estava exatamente falando que para ele esse era um mundo muito urbano, porque havia uma coordenação que se fazia pelas fazendas e a fazenda era eminentemente um ponto de sociabilidade portuguesa nos materiais arquitetônicos que utilizava. Então era um mundo em que Portugal se espraiava nos materiais da edificação. não é a leitura que eu tenho. A leitura que eu tenho é exatamente de que esse mundo era extremamente rural, coordenado por essas oligarquias agrárias, por esse poder que tinha grande relação com o mundo português, que se estabelece até 1821, exatamente quando nós temos a nossa independência, mas o que nos interessa aí é pensar que esse mundo vai exatamente se transformar enormemente e vai caminhar para aquilo que Maurício de Almeida Abreu vai falar de uma transformação das cidades e ele está vendo a partir exatamente dessa chegada da família real em 1808 e que vai transformar sobretudo esse universo do Rio de Janeiro aí com a moda aí com a introdução da moda a ideia de novos alimentos de novas formas de produzir os alimentos mas nós temos aí também uma nova forma de cidade mas é uma cidade que se estabelece principalmente no Rio não é uma cidade que se espraia pelo Brasil todo é lentamente que ela vai chegando nos rincões e aí nós vamos pegar o caso por exemplo de São Paulo que é essa cidade que nós estamos vendo na pintura que é uma cidade ainda muito colonial é a cidade que ainda existe até hoje lá em Ouro Preto sobretudo no coração mais antigo então é essa cidade ainda que tem os terrenos tem essa lógica de uma circunscrição espacial que começa no divisor de águas e vai até o fundo da declividade aqui nós temos uma riqueza enorme que são algumas fotografias do militão Augusto de Azevedo foi um grande fotógrafo super importante porque ele fotografou em geral o mesmo ponto em dois momentos um no começo dos anos 60 do século XIX e uma outra série dos mesmos pontos duas décadas a seguir então ele nos mostrou muitas das transformações que a capital estava passando uma capital que teve litígio que teve disputa vocês sabem muito bem disso quanto que Campinas queria ser a capital também nesse final do XIX mas acaba ficando ainda São Paulo como a capital mas o que ele vai nos mostrar são essas intensas transformações e aí a gente pode ver esse fundo de um quintal de um terreno melhor um fundo de um terreno que é exatamente esse quintal do fundo e nós estamos vendo aí algumas frutíferas não é possível identificar as frutíferas mas de qualquer forma é possível saber que são frutíferas porque são exatamente esses cultivos que se estabeleceram nos fundos dos quintais e eram frutíferas em geral exóticas vocês sabem também muito bem que nós não tínhamos limão nós não tínhamos manga nós não tínhamos laranja no Brasil nós não tínhamos banana essas são todas frutas plantas exóticas mas elas que são usadas em geral nos fundos dos terrenos nos quintais então das casas ainda na cidade de São Paulo aqui nós vemos as casas das educandas também nesse mesmo momento histórico que mostra exatamente a presença dessas árvores dessas frutíferas e aqui nós podemos identificar claro que não na de vocês mas na minha algumas bananeiras aqui também no finalzinho do século XIX praticamente 30 anos depois no aviaduto do chá exatamente no atual coração da cidade de São Paulo que é o antigo centro os cultivos de chá que se davam sobre o viaduto isso nós estamos falando ainda do final do século XIX mas esses cultivos não desaparecem e é isso que o Pierre Montbeck nos anos 40 vai conseguir nos presentear com essa fotografia com essa fixação dessa imagem que exatamente mostra esse momento histórico aí de meados do século XX que nós estamos falando aí do momento que é da industrialização de São Paulo mas que ainda aguarda esses cultivos então nós estamos falando aí de muito tempo mas nós estamos ainda mantendo aí a possibilidade de identificar áreas de cultivo no interior da metrópole e aqui nós estamos vendo cultivos que estão ainda muito próximos dessas áreas centrais então o que nós temos de muito importante é uma é o que nós vamos depois ver na figura 1 cinco pontos localizados de uma pesquisa que eu orientei de iniciação à pesquisa de um orientando sensacional que fez quase um mestrado no monografia de conclusão de curso dele e ele exatamente avaliou um programa instituído pela Marta Suplicy que naquela época era do Partido dos Trabalhadores numa gestão que vai de 2001 a 2004 e é exatamente uma regulamentação que começa em 2004 que é esse programa de agricultura urbana e periorbana do município de São Paulo esse programa tinha um recurso mínimo mas tentava usar exatamente os terrenos que não estavam ainda edificados os terrenos baldios principalmente da zona leste de São Paulo para constituir hortas urbanas hortas para alimentar a população que ali cultivasse mas também para produzir alimento que poderia ser comercializado então nós temos aí um momento interessante que se constituiu um programa vinculado com essa temática da agricultura urbana e era um programa bastante amplo em termos de objetivos como por exemplo combater a fome promover a inclusão social reduzir o custo de acesso aos alimentos para os consumidores de baixos rendimentos e fomentar a geração de emprego e renda agricultura familiar a produção para o autoconsumo as associações o agroecoturismo e a venda direta do produtor era extremamente ambicioso e com quase nada de recurso mas já mostra aí uma perspectiva de como que um governo que se coloca na lógica do entendimento do que é o Estado e o que o Estado deveria dar mesmo numa lógica capitalista que é de reconhecer essas populações subalternas e não deixar que elas morram a míngua então minimamente dá alguma condição de reprodução social para esses sujeitos por mais que fossem poucas hortas por mais que elas não tivessem ampla produção o espaço era diminuto mas mesmo assim já é uma ótica de como que esse governo se coloca construindo ações construindo políticas e pensando então no que é o desenvolvimento urbano então nós vamos ter uma política que vai se espraiar principalmente em 2004 mas depois da saída da Marta Suplicy há uma decadência geral do programa o programa permanece até agora permanece até hoje vocês podem entrar no site da prefeitura ainda há informações sobre o programa mas praticamente nada de recurso e praticamente nada de ação muito pouco de ação o que há é sobretudo uma discussão muito importante em São Paulo sobre a proteção das águas nesse sentido há uma proteção dessas áreas rurais mas não uma proposta de realmente manter esses agricultores manter essa produção agrícola como um significado um significado importante para a metrô mas além dessa política vários outros agricultores que se mantêm sem apoio nenhum estatal que são esses que vão sobretudo constituir práticas agrícolas e pequenos rebanhos sobre as linhas de alta tensão e aí num regime que é de comodato que é de concessão da terra essa concessão pode se dar por 10, por 20, por 30 anos depende exatamente do acordo que vai ser feito e aí nesse caso é também uma mediação com o Estado e com uma empresa mista mas de qualquer forma tem o Estado ali presente mas não com recursos é só com a concessão e vocês sabem que no caso brasileiro toda linha de alta tensão no campo ou na cidade não pode ter identificação sob a linha então esse é um preceito básico exatamente para impedir incêndios danificações ali de alta tensão e é um pouco disso então que nós vamos ver a partir desse mapa que são as várias experiências que mostram práticas de sistemas criatórios ou de sistema de cultivo pela metrópole toda então não é só na zona leste não é só na zona sul aliás não tendo mapeamento exatamente a zona sul porque a indicação era que o Ibirá não estudasse essa porção sul que outros dois orientandos meus já tinham pesquisado que é sobretudo uma perspectiva de agricultura mais periurbana do que urbana nessa região de Parelheiros que é a porção sul de São Paulo e que pelo mapeamento de São Paulo devem ver que há uma coloração mais esverdeada é artificial mas de qualquer forma já aponta que é essa presença do verde como também há uma presença de verde na zona leste e também na porção sul que é a região da Cantareira que é também uma outra região de captação de água de armazenamento também super importante para o abastecimento da metrópole então nós temos aí também práticas agrícolas do norte no leste mas prioritariamente na perspectiva periurbana no sul do município de São Paulo e aqui nós temos algumas fotografias então dessas práticas agrícolas como por exemplo essa horta do programa de agricultura urbana da prefeitura de São Paulo no núcleo Guainazes é uma fotografia aí de 2003 mas que representa muito exatamente essa 2006 desculpa mas que representa muito exatamente esse espaço de um terreno paudio que foi utilizado com agricultura e vocês podem ver aí que estava uma agricultura bastante punjante bastante ativa bem diversificada é o que nós podemos ver também nessa outra nessas outras fotografias do núcleo Sapopemba inclusive com mandioca não só com alface mas também com couve e também aí nesse caso com bucha vegetal sendo cultivada aqui no núcleo Sapopemba também uma diversificação enorme de cultivos que se acumulam em relação a fotografia anterior e aqui na Universidade de São Paulo desculpe a lida pela Universidade de São Paulo mas o importante aqui é da Universidade de São Paulo ou seja dentro do coração da zona oeste nessa área tão estranha a prática agrícola que ainda tinha em 2007 esses cultivos aqui nós estamos vendo uma outra lógica nesse caso anterior da Universidade de São Paulo não é o programa de agricultura urbana mas era um cultivo de um dos funcionários e aqui nós estamos vendo a linha de alta tensão e nesse caso em particular tanto o sistema criatório e aí nós não estamos vendo galinha nós estamos vendo exatamente gado um número pequeno de eles mas de qualquer maneira era um grande animal não era cabrito não era cabra não era ovelha era vaca e boi e nós estamos vendo também um cultivo aqui de milho nessa área de alta tensão como acontece aqui nesse outro caso uma outra situação diferente da anterior que é o cultivo de pinos e de milho e de plantas então ornamentais que é essa lógica também que foi lida como novo rural como a pluriatividade mas geralmente para essas áreas ou de transição ou de espaço eminentemente rural não sobretudo para ali a cidade o que nós vamos ter que essas práticas de que eu vinha falando para vocês são sobretudo práticas que se colocam na perspectiva da produção de alimento não é ainda essa lógica de uma nova cidade nesse movimento como o Gringuerrilhas que está pensando o verde está pensando a biodiversidade isso vai mudar exatamente agora nesses anos 2000 no caso brasileiro e uma das primeiras experiências exatamente da capital de São Paulo nesse movimento de agroecológico que se constitui como essa nova utopia urbana esse movimento então vai se constituir há poucos anos e aí no caso particularmente tendo seu primeiro encontro no centro cultural entre 12 e 16 de outubro de 2013 vocês veem que é super recente tem 3 anos mas que vai criar algo super importante que é uma proposta de redes de cidades comestíveis ou melhor redes de cidades comestíveis e essa rede vai conseguir aprovar um projeto junto à prefeitura de São Paulo e iniciar suas atividades no dia 6 de fevereiro de 2015 e aí com cursos com eventos e sobretudo com a transformação da parte superior do centro cultural de São Paulo com uma horta coletiva e aí muito similar ao que a gente pode ver em experiências europeias mas pelo mundo todo que é nessa constituição de hortas pela cidade em que as pessoas cultivam mas elas não são donas cada pessoa retira aquilo que necessita mas sempre a ideia do que se tem como base para essa apropriação é que as pessoas não retirem mais do que o necessário para o consumo que ela vai realizar naquele dia ou nos próximos para que também nada se perca e aí tem muito a ver com essa lógica muito europeia e principalmente como uma tendência que se conforma com muita força na França que é dos mercados com o mínimo de deslocamento que é o mínimo de poluição para a atmosfera que é exatamente o circuito mínimo ou seja consumir onde se produz então essa é uma lógica muito geral do que a gente vê na Europa além de uma política muito recente sobretudo dos anos de 2014 e 2013 que é o fim do gaspeado em francês do desperdício então é exatamente o fim do desperdício como uma política pública também para as cidades ou seja usar ao máximo os alimentos se apropriar ao máximo desses alimentos e nesse sentido não jogar nada fora então tem tudo a ver com essa lógica também da poluição mínima do ataque mínimo ao ambiente e do máximo de uso desses alimentos esse grupo então de movimento urbano de agroecologia de São Paulo vai fundar então essa rede e essa rede vai ter uma articulação extremamente grande por meio do facebook numa página que se chama hortelões urbanos nós estamos falando então de um grupo muito recente esse do movimento urbano de agroecologia de três anos mas o grupo do facebook é um pouco mais antigo não muito mais mas é o que também fomentou essa ação do movimento urbano de agroecologia mas os hortelões urbanos não são só de São Paulo são do Brasil todo com experiências muito interessantes mas experiências muito diversas também experiências que vão desde uma plantinha num vasinho até uma uma plantinha qualquer uma uma flor por exemplo até o coentro a salsa um pé de alface e chegando até uma perspectiva que é realmente de uma agricultura urbana num sistema muito diminuto que é por exemplo uma lógica quase hidropônica em canaletas de PVC ou ainda pequenas hortas então tudo isso está nessas experiências dos hortelões urbanos o que é muito interessante porque é essa riqueza e essa diversidade e aí já caminhando já para o final o que nós vamos ter então esse projeto de cidades comestíveis que se constitui aí com eventos com atividades essa foi uma das coisas interessantes que acontece dos quais mencionei exatamente nessa rede de comestíveis aqui cursos que eles também realizam no centro cultural de São Paulo então tem um apoio do centro cultural como um polo irradiador das ações e eles constituíram uma página da internet com a localização das hortas e dos espaços livres que na verdade são também espaços para a realização de agricultura urbana e há muitos relatos de experiência na página dos hortelões urbanos que são exatamente dessas áreas que eram de uso coletivo de praças que se transformaram em áreas de cultivo então isso está muito presente também aí nessa página e o que nós temos aqui é uma das fotos exatamente dessa área do centro cultural uma foto de 2015 também muito recente que mostra essa transformação exatamente da laje superior numa área de horta e aqui nós temos exatamente uma fotografia final que é a ideia de semear uma nova cidade e isso vai exatamente no caminho de uma utopia o que é muito importante de uma utopia urbana então só para fechar o que é muito importante falar é que essa utopia não é de um grupo que é extremamente homogêneo e é nesse sentido que nós devemos falar que é uma utopia urbana com um enfoque heterotópico ou seja são sujeitos diversos que tem leituras da cidade de desenvolvimento urbano e aí nessa perspectiva rural e urbano para a metrópole de São Paulo completamente diferentes é exatamente isso que conforma essa riqueza também do que seja agricultura e aí nós pensarmos o que é o futuro das cidades nesse mundo que tem uma homogeneização cada vez maior na produção de alimentos se nós pensarmos o que era alimentação no passado e aí lembrarmos o que era alimentação indígena na América Latina ou na África era uma quantidade imensa que chegava aí a uma centena ou duas centenas de matérias-primas que compunham a alimentação da população nessas regiões e que hoje se circunscreve aí quem sabe 15 ou 20 alimentos uma quantidade imensa de agrotóxicos então nós estamos falando aí de uma alimentação que tem os seus danos e é exatamente isso que se coloca como pensar uma nova cidade uma cidade que recupera o verde recupera a biodiversidade urbana nessa perspectiva de ter muito mais espécies vegetais ali mas também recupera práticas de sociabilidade que estavam muito perdidas é claro que não podemos falar que o mundo urbano é um mundo impessoal mas é um mundo em que as sociabilidades são cada vez mais difíceis porque é um mundo exatamente mediado muito mais por um instrumento de troca do que efetivamente pelas práticas de sociabilidade vide exatamente as pessoas que moram aí em edifícios e que às vezes não conhecem o seu vizinho de frente de porta então nós estamos falando exatamente dessas dificuldades enormes que nós temos nesse nosso mundo urbano que tem toda essa ebridez e esses elementos complexos para ler o que que seja então esse campo e a cidade rural e urbana e que perspectiva se coloca para o desenvolvimento muito obrigado muito obrigada precisamos ser tímidos professor mal cumprimentar o professor que é muito instigante realmente o tema eu queria ouvir a sua sua opinião sobre algumas questões que a sua apresentação suscita primeiro uma cidade metropolitana como São Paulo tem poucas áreas verdes poucos parques comparados a outras grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos se propôs ocupação de áreas com plantio quer dizer com visão utilitária de usar algum alimento e ao mesmo tempo havia falta de áreas para a sociabilidade urbana para o lazer para jogar futebol para brincar para andar para circular pelos parques como é que como é que se concilia isso e a segunda questão é sobre o minhocão como é que você vê isso que existem já algumas experiências internacionais de aproveitar esses espaços como áreas que podem ser plantadas e tenham um outro uso maravilhoso também Na verdade, fica muito evidente que essa atividade desenvolvida em meio urbano tem essa perspectiva de estimular, criar ou revigorar os laços de sociabilidade, envolver as pessoas, trazer uma nova lógica, um novo sentido perdido na cidade, que a gente sabe que aparta mesmo as pessoas. Mas aí eu fico pensando em duas coisas que me... Também fico com a pulga atrás da orelha, uma delas é o potencial no sentido de a quantidade de áreas que existem. Se a proposta é realmente se fazer um sistema, como foi apresentado por você naquele slide da proposta do governo Matos, que existe, de fato existir esse potencial territorial de que pudesse fomentar um programa dessa empregadura com as áreas existentes. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é que você mesmo falou dessa questão, por exemplo, dos alimentos mais saudáveis. Que, então, se eles forem produzidos, que estão nesses espaços, teoricamente eles seriam mais saudáveis porque eles não teriam os agrotóxicos. Eu sempre fico pensando na questão da contaminação do solo nas cidades, que é intensa, na questão da chuva ácida, na questão da poluição de todos os lados que vêm. Então, eu queria saber se existe uma perspectiva crítica que avalia esses dois potenciais, tanto no sentido da... Bom, eu pretendo, eu acho. Obrigado. Mas, você... E daí a gente faz essas quatro e... Boa noite, professor. Saindo um pouco do tema, Lied, só que pensando na perspectiva do desenvolvimento rural, lógico, vai atingir, lógico, a questão urbana, nas últimas décadas aqui teve um avanço de algumas políticas públicas voltadas para esse desenvolvimento rural, principalmente pensando nos pequenos agricultores, na agricultura familiar e tudo isso. Então, pensando nesse fomento governamental para o desenvolvimento desse tipo de política, como que o senhor vê a questão de essa desarticulação? Quando eu penso em um ente maior, a questão do governo federal e essa desarticulação com os demais municípios e até os próprios agricultores, isso dá um entrave nesse desenvolvimento rural. Então, assim, como você vê a perspectiva de destravar? Como realmente favorecer esse desenvolvimento? Bom, em primeiro lugar, cumprimento o professor Júlio, uma contribuição preciosíssima para o nosso evento. A minha pergunta é a seguinte, fazendo uma vinculação com a palestra da noite, com a de hoje, de manhã. Primeiro, se você tem conhecimento de programas em outros lugares do mundo que fazem a conexão dessa agricultura urbana, não apenas com o tipo de consumo, o que eu vou chamar de residual, ou seja, que ele seja periférico, mas com uma atividade econômica geradora de trabalho e renda? E se na sua perspectiva, esse seria um horizonte possível para se pensar a agricultura urbana? É isso. Obrigado. Obrigado. Professor, para abençar pela palestra, eu gostaria só de complementar o comentário, a questão se esses espaços, esses grupos e a luta, esses movimentos pela agricultura urbana, se tem alguma luta política pela questão de políticas públicas em relação à função social da propriedade. Até que ponto isso está sendo, essa positivação que já está no nosso ordenamento, se está sendo um posto em prática, né? Qual a experiência do mundo do município? Mais alguém? Só queria saber, esse tipo de experiência, qual que é a tendência em São Paulo? Aumentar, diminuir, desaparecer? Como que está essa questão? Eu acho que agora a gente fecha uma rodada, e depois se tiver mais perguntas, senão o professor não vai lembrar mais das perguntas. Eu quero agradecer as perguntas, sempre são muito instigantes, e são sempre apontamentos do que a gente gostaria de ter dito, ou daquilo que a gente não pensou e que tem muita relevância. Então, muito obrigado, são perguntas muito inteligentes. Então, vamos começar aí pela fala do Mauro. Realmente, Mauro, a metrópole é exatamente esse espaço de poucos espaços, sobretudo no caso de São Paulo. O caso brasileiro é uma tendência geral. São cidades que realmente têm muito pouco espaço de sociabilidade. Se nós podemos pegar qualquer exemplo, isso é muito marcante. Não é comparável com o caso europeu, não é comparável com o caso, por exemplo, de Lisboa, não é comparável nem com Paris, que é uma grande metrópole, claro que é uma metrópole de dimensão muito menor do que São Paulo, não é comparável com essas grandes metrópoles mundiais, desses países centrais que valorizaram, em certa medida, as práticas de conquista da rua, de uma certa sociabilidade fora da casa. Mas, de qualquer maneira, o que importa é pensar em como mudar um pouco isso. E claro que esses espaços, às vezes, podem ser mais restritos, esses da agricultura urbana, e que vão ocupar alguns espaços mais gerais de sociabilidade, como às vezes uma praça, mas a praça não vai ficar fechada. Mas nos terrenos baldios, aí sim, às vezes é necessário colocar alguma circunscrição para poder permitir o cultivo, para que as plantas cresçam, para que as pessoas que estão ali possam se apropriar minimamente do resultado do esforço que elas estão fazendo. Então, aí você tem um dilema, que é quem se apropria, quem que ainda pode ter um uso desses espaços que são tão exíguos. Agora, nós temos ainda muito espaço de terreno não edificado, de terreno que, por mais exíguo que ele seja, nas nossas cidades brasileiras, nós ainda temos muito. E isso pensando só as metrópoles. Se nós pegarmos as cidades pequenas e médias, isso ainda é muito maior. porque aí nessas perspectivas de tamanho de cidades, nós temos muito mais, como que a gente poderia falar, muito mais ainda terreno ansioso. E aí essa perspectiva de tentar valorizar essas áreas que são ainda de expansão urbana, às vezes loteamentos de uma década ou duas, ainda com 20%, 30% de terrenos não edificados, ainda podem se colocar nessa perspectiva de uso, mesmo que momentâneo para a agricultura urbana. Então, você tem aí terrenos com frações pequenas, de metragem, 200, 300, 400 metros. Isso, claro, vai depender da regulamentação de cada municipalidade, que algumas vão aceitar terrenos fragmentados com 175 metros, outras vão exigir no mínimo 250, outras vão colocar 300 metros. Na época que eu era professor lá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, um dos debates era exatamente isso, de como a legislação era elitista dentro da municipalidade de Curitiba. E era uma lógica exatamente para expulsar para os municípios vizinhos a população mais empobrecida, porque ela não teria condições de comprar o terreno de 300 metros. Então, ela ia comprar, às vezes, de 150 a 200 nos municípios próximos. Então, como Pinhais, como Colombo, então, nessas cidades próximas da capital. Nós estamos falando aí de Curitiba, é um exemplo importante de uma capital que tem muita área verde. Mas o grande debate era onde estava essa área verde. Ela estava principalmente na porção norte e não nas áreas das populações mais empobrecidas, que era a sul. Então, havia uma concentração também do verde, uma concentração dessas áreas de usos coletivos, dessas áreas de apropriação e de sociabilidade mais geral. Mas também ainda havia áreas que podiam ser usadas para os cultivos. Mas tem esse grande dilema. Agora, o Minhocão é exatamente a possibilidade de pensar nisso que estava nesse livro que eu estava mencionando, da minha cidade em verde, que é exatamente essa perspectiva mais artística, mas que tem tudo a ver com renovação urbana, com reuso de áreas, não só, claro, como esse do Minhocão, que é para o tráfego de veículos, mas, no caso norte-americano, é principalmente para áreas que foram desativadas de linhas de trem. Então, que tem aí esses usos que são muito mais para jardins e para a sociabilidade em geral, do que efetivamente para a agricultura urbana, nessa perspectiva mais da produção de alimentos. mas está posta como agricultura urbana, nessa perspectiva de constituição de jardins, de aumento do verde e da biodiversidade. Então, nós temos aí, nessa perspectiva de uma nova utopia urbana, essas duas possibilidades muito fortes hoje. Uma que é mais produção de alimentos, que tem a ver com ainda uma lógica nova de cidade, mas uma outra que é muito mais artística, de embelezamento, de retorno de espaços de uso coletivo, e que se coloca muito nessa lógica do minhocão, de transformar o minhocão numa área de sociabilidade, renovar aquele espaço que foi praticamente destruído a partir da década de 60, com a construção desse esqueleto lá, que criou grandes problemas, sobretudo em termos de poluição sonora. E aí você tem, às vezes, edifício inteiro, sem nenhum morador. Então, esse é um problema enorme, numa metrópole que, de certa forma, afastou a população residente do centro. E que criou espaços de marginalidade também urbana, no período, sobretudo, da madrugada, no período noturno, que aí criou uma degradação nesse espaço central, que é tão importante, e que é exatamente o contrário do que a gente vê em várias cidades pelo mundo. E é um exemplo tão importante, exatamente aqui para lembrar a nossa pesquisadora estrangeira, que é o caso de Lisboa, que tem uma área central fantástica, com espaço lindo de usos, de praças, de tudo isso que a gente pensa na realidade europeia. Professor Oswaldo, muito obrigado também pela pergunta, muito interessante. Claro que tem vários dilemas, exatamente nessas áreas mais edificadas, que é a concentração de poluição no ar, que vai causar exatamente a chuva ácida, que cria vários dilemas, mas esses são elementos que podem ser compensados. Então você pode ter antes uma captação da água, um reservatório com cimento, e isso vai corrigir um pouco essa acidez. Então esse é um tipo de armazenamento que pode ser bastante benéfico. Mas você também pode ter solos que por mais que tenham alguma contaminação anterior, essa contaminação às vezes é de baixo nível se comparado com o uso de agrotóxicos, por exemplo, na cana-de-açúcar, por exemplo, na produção de sódio. Então é uma contaminação menor. Não estamos aí falando da área que se instalou a USP Leste, que era um antigo lixão, que é uma outra história, que cria dilemas enormes, que os meus colegas resolveram voltar para lá, mas ainda numa área que tem todos os dilemas ambientais. Mas aí só para falar como pode ser bastante interessante esse potencial para a produção, um exemplo muito positivo é exatamente o caso de Detroit, que passou por uma desindustrialização enorme, no caso norte-americano. Havia uma dificuldade de se transportar os alimentos para essa região, sobretudo porque ficou uma população mais empobrecida, não tinha condições de pagar essas despesas, esse custo maior dos alimentos. E aí o uso desses espaços que ficaram ociosos foi muito interessante na perspectiva da agricultura urbana. Então esse é um exemplo que coaduna um pouco a argumentação de que essa lógica dos anos 60 e 70 da Gringuerrilhas tem muito a ver com inovação urbana, com novos usos e com pensar uma nova cidade. E aí é um caso também norte-americano que exemplifica bastante isso. E a sua pergunta é muito interessante, vai num outro caminho, mas também muito importante, que é pensar o que está acontecendo no campo. Claro que uma coisa era até um mês atrás, que nós tínhamos uma outra, na verdade quatro meses, nós tínhamos uma outra perspectiva, um outro ministério, que estava pensando projetos de agricultura familiar, que é esse que é o nome desse sujeito para o governo, que se estabeleceu a partir do Fernando Henrique Cardoso, que é a partir daí que se cria o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. se cria lá com o Fernando Henrique, mas que se densifica, sobretudo, com o governo do Lula, nos dois governos do Lula. Porque aí esse programa vai se ampliar, vai se unir de muito mais recursos, e aí principalmente depois com a Dilma, nós temos aí o Plano Safra, que vai disponibilizar mais recursos para a agricultura familiar. Claro que não são comparáveis para a agricultura comercial, essa grande agricultura de exportação, que tinha aí 80% dos recursos. Mas o montante total era muito maior para toda a agricultura brasileira. E aí dois programas eram fundamentais, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentos Escolares, que era exatamente o PAA e o PNAE. Esses dois eram uma grande força para os agricultores, os pequenos agricultores, porque destinavam uma cota dos recursos destinados pelo governo federal para as municipalidades, que obrigatoriamente tinham que ser utilizados para a compra desses alimentos junto aos agricultores familiares. Então esse era um instrumento extremamente importante de dinamização dessa agricultura, dessa pequena agricultura no Brasil, que na verdade repercute por pelo menos 60% da produção de alimentos que são consumidos nas cidades brasileiras. Então não é qualquer coisa, não é desprezível. É uma grande e importante prática de produção de alimentos que nós temos no Brasil. Que aí nós temos autores da geografia que vão falar de uma agricultura camponesa e junto com vários outros autores, principalmente lá do CPPA, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vão falar dessa agricultura familiar, que tem tudo a ver com soberania, tem tudo a ver com a transformação no campo. Mas essa transformação estava no meio. Quem sabe aí estava anunciando a sua terça parte. Estava se caminhando para um destino diferente, aí mudar o campo também, mudar a lógica também de tecnificação. Não estou fazendo defesa da tecnificação, mas nós temos que pensar que tecnificação é essa, que recursos usa, para quem é, que também é a população, mas também libera muito esse trabalhador dos ônus de executar as tarefas da agricultura e da pecuária. Então a tecnificação não pode ser positiva. Nós temos que só pensar que tecnificação que é. Mas não significa também que você usa a tecnificação que você deixou de produzir agroecologicamente ou, no mínimo, agricultura orgânica. Por mais que, na perspectiva do Brasil, vocês sabem que nós temos uma legislação de agricultura orgânica, já promulgada tem dois anos, três anos, dois, três anos, e essa legislação, ela é de agricultura orgânica, que é muito mais genérica, que vai só impor, que não se usa o produto químico para a produção, mas a nossa legislação, ela se chama de agricultura orgânica. Ela, na verdade, tem um teor eminentemente agroecológico. Ela é extremamente restritiva, ela leva como parâmetro relações de trabalho, impacto ambiental negativo, então ela é muito mais restritiva do que a própria agricultura orgânica pontua. Então, nós temos aí um caminho que está no meio. A lógica é efetivamente dar subsídio para os agricultores. Não tem como pensar num mundo, hoje, de agricultura que não tenha esse mínimo de cuidado. Nós temos um subsídio diferente do europeu e do americano. O nosso subsídio é principalmente no financiamento da produção, então ele está voltado para a produção, diferente do europeu, que é um financiamento na circulação. Então, nós temos uma cota de circulação para os agricultores na comunidade europeia e esses agricultores, se eles não atingirem a cota, eles vão receber uma parcela desse subsídio. Mas se eles atingirem a cota, é o máximo que eles vão dar conta também de receber. Eles podem produzir a mais, mas eles não recebem a mais do que a cota permite. Então, isso também define um pouco de um cuidado que era necessário, exatamente porque essa política agrícola comum, ela teve empecilhos, exatamente nos anos 60 e 70, que foi produzir em excesso. E aí o excesso barateou demais o produto. Então, agora, essa cota vai estipular, exatamente, um controle do volume geral de produção dos bens agrícolas. E aí, dessa maneira, os agricultores podem ter um mínimo de apoio. É claro que esse apoio tem um debate enorme na Europa, que ele é desigual, no sentido de que ele vai proteger algumas áreas em relação às outras. Por exemplo, no caso espanhol, há uma proteção enorme nas áreas que são mais secas, exatamente porque precisa desse apoio, mas isso cria uma dificuldade para os franceses que vão ter um produto com um custo mais elevado, porque aí não tem esse subsídio maior que acontece exatamente para os espanhóis. A mesma coisa acontece em relação à produção de suínos, no caso alemão, que acaba tendo uma proteção maior do que no caso francês, e aí os preços não são homogêneos. Mas nós estamos falando de uma Europa unificada, mas que também tem os seus dilemas. O salário mínimo não é o mesmo entre a França, e a Espanha, e Portugal, e a Itália, e aí, no fundo, também o padrão de consumo desses habitantes é diferente. Então, nós estamos aí falando de situações complicadas que se colocam para o agricultor, e não é só o europeu, é no caso do brasileiro, que também, então, precisa de subsídio até para competir com essa lógica internacional. E aí, essa criminalização que foi feita do plano safra é algo bastante danoso para a nossa agricultura. Não sei aonde vai chegar isso, mas cria dilemas enormes para o futuro da nossa agricultura. Aguinaldo, é muito interessante a sua pergunta. Não tem todos os elementos que não é exatamente o que eu pesquiso, mas o que nós podemos pensar é que há várias conexões, não necessariamente políticas específicas, mas, por exemplo, o PA e o PNAE foram políticas, no caso brasileiro, que estão voltadas exatamente para, principalmente, para essa agricultura periurbana. Essa que está ou rural, muito próxima da cidade, porque é essa, principalmente, que vai produzir o que nós consumimos na cidade, em termos de legumes, em termos de verduras. Claro que não é exatamente o que estava lá falando esses autores que discutiam esses círculos concêntricos de produção, mas o que nós temos aí é que a proximidade tem a ver com o que vai ser produzido, que é exatamente o que vai ter muito impacto exatamente no parâmetro da extração da renda, e que essas áreas mais próximas vão cobrar mais renda para o seu uso. E exatamente esses produtos vão permitir uma produção mais rápida e, às vezes, com retornos maiores. É claro que isso não acontece da mesma maneira nos países nem latino-americanos, nem nos países europeus ou Estados Unidos. Então, claro que você vai ter políticas distintas, como eu falava, por exemplo, no caso francês, que tem esse subsídio para comercialização, e que isso tem muito a ver com geração de trabalho e de renda, ainda para manter esses 3% a 5% de população rural, no caso francês, por exemplo. E que, se não houvesse essa política de subsídio, eles não estariam mais lá. Mas, mesmo com todos esses subsídios, os franceses estão sofrendo muito na agricultura, porque os dilemas são enormes, os custos são elevadíssimos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que havia uma possibilidade de comprar a baixo custo a nossa soja para alimentar o gado deles, e nós pensávamos que isso fosse a tendência geral e super acessível, o que eu vi quando fiz trabalho de campo, nesse estágio meu de professor convidado nas universidades francesas, é o quanto, que eu estava exatamente discutindo, como que mudou a agricultura francesa, eu pude perceber que, para eles, comprar soja é muito custoso, e que, na verdade, eles tentam produzir, às vezes, outros alimentos, que tem uma cultura que é de cultivar campos, para alimentar o gado, produzir feno, para o período do inverno, e eles, às vezes, produzem, por exemplo, uma plantinha que se assemelha a um trevo, na verdade, chama de trevinho, tem um nome em específico, mas é um trevinho que também fornece proteína. Então, ele junta com outros vegetais que vão produzir energia, vão permitir a produção de energia para o gado, junto com outros que vão permitir a aquisição de proteína, e, às vezes, eles não vão comprar a nossa soja, que fica mais cara para eles. Isso nós estamos falando de uma relação de compra muito desigual, em que a moeda europeia, o euro, vai permitir uma riqueza enorme na aquisição dos nossos bens, porque é uma moeda que está aí quatro vezes maior do que o real, quando não está um pouco maior do que isso ainda, porque nós tivemos a situação de quatro e meio, quase cinco, de diferença em relação ao real, e que isso permitiria comprar por um preço super em conta, mas eles ainda acham que isso é caro. Então, nesse sentido, tem diminuído muito a aquisição de soja, do farelo de soja brasileiro, pelos produtores franceses. O nosso farelo de soja, na verdade, não vai mais farelo de soja, essa foi a grande mudança das relações internacionais com a China, em termos de comercialização, nos últimos anos, que era o nosso grande comprador de um produto semi-industrializado, que era o farelo, e eles voltaram a comprar mais grão do que farelo. Porque aí lá eles constituíram as plantas industriais de transformação, e aí criaram um meio de comprar produto mais barato. Mas nós exportamos ainda muita soja, por isso que ainda tem tanta produção, mas não é principalmente para alguns compradores que podiam ser importantes, como o caso francês. Mas a gente vê, por exemplo, que essas políticas que são de geração de trabalho e renda na agricultura, são mais raros quanto mais empobrecidos são os países. E aí eu não encontrei nada similar, nem no caso colombiano, aí nós não estamos falando de um país pobre, nós estamos falando de um país que está num patamar muito próximo do brasileiro, aliás, com níveis de desigualdade social melhores do que os do Brasil. Aliás, esse era um dilema para mim. Falar, quando eu fui professor convidado na Colômbia, falar de um país tão conjante como o nosso, tão rico, era a sétima ou oitava potência mundial, aí com alguma pequena oscilação, agora caiu para a nona, né? Mas que tem um nível de desigualdade incomensurável, enorme, enorme. E eles, claro que eles falam que a situação deles é um pouco menor, um pouco melhor que a nossa, mas é uma situação muito difícil. E lá eu não vi políticas voltadas para os agricultores, para esses pequenos, como nós temos aqui o PAA e o PNAE. Então nós estamos falando de situações muito desiguais, muito diferentes, não conheço nada em relação à Argentina, mas a Argentina, vocês sabem que é um país que valorizou essa agricultura comercial de exportação. Não é um pequeno produtor. E no caso brasileiro, exatamente que nós temos uma população rural ainda bastante grande, que está aí por volta ainda de 30 milhões de habitantes, e isso ainda requer uma participação enorme do Estado para gerar essa agricultura e esse espaço rural. Santiago, em relação a... Cadê o Santiago? Aqui. Em relação a esses movimentos, o que nós temos é muito mais uma luta pela agroecologia, de um produto saudável, de ter uma outra sociabilidade, das pessoas se reunirem. Eu acredito que sejam pessoas que foram viver um pouco no exterior, viver um pouco isso como prática social, que tem tudo a ver com essas sociabilidades de final de tarde ou final de semana, que as pessoas se encontram, cada um leva algum alimento, sobretudo numa praça ou num jardim, às vezes num final de semestre letivo, então se reúne. E muito mais isso do que uma luta pela função social da propriedade. Não vi nada, nada nos hortelões urbanos que falassem olha, nós temos que lutar por uma cidade menos desigual, por uma cidade que tenha mais justiça, que possa ter espaços discutidos em relação a essa lógica da especulação imobiliária, repensar os espaços, e aí lutar contra essa lógica que é deixar os terrenos baldios aí para valorização. Então isso eu vi muito pouco. Cleiton, realmente eu acho que a tendência é aumentar esse movimento, porque é repensar a cidade, é procurar novas alternativas, é claro que essa alternativa não necessariamente é reconstruir todos esses espaços de terrenos baldios que nós temos, até porque o uso é muito difícil, mesmo quando o terreno é da prefeitura, mas de qualquer maneira é pensar em novas formas de apropriação da água, de novos espaços de manutenção do verde, isso tudo tem a ver com essas dificuldades que nós estamos vivendo. Nesse país que tem tanta chuva em geral, nessa porção, sobretudo, da Amazônia e do Centro-Sul, mas que nós estamos passando aí por grandes transformações climáticas. Mesmo que nós possamos discutir se é o homem, se não é o homem, o quanto que o homem participa, nós estamos atrasados no nosso debate de como, na verdade, pensar na adaptação a essas mudanças. Ou seja, as mudanças estão aí acontecendo, nós estamos vendo transformações enormes. A Europa, os Estados Unidos, estão muito mais adiantados que nós. Eles já constataram que as mudanças estão acontecendo. Por exemplo, as áreas de produção de vinho adiantaram em aproximadamente 10 a 15 dias a época da colheita. Isso não é qualquer coisa. Porque se não colher no momento certo, que a uva diz que deve ser colhida, que é a uva que vai dizer, que ela vai dizer quanto que ela tem exatamente de açúcar. E é nesse momento que vai se definir se o vinho vai ser seco ou se ele depois vai ser suave. E lá na Europa, vocês sabem que a adição de açúcar é praticamente proibida. É uma lógica que não se põe para o paladar europeu. Porque vocês sabem exatamente que a adição de açúcar significa anular as deficiências da qualidade da uva que vai produzir um vinho ruim. Então, na verdade, um vinho doce europeu, em geral, é pela concentração de açúcar na uva. Isso vai se dar pela colheita mais tardia. É isso que nós vamos ver, por exemplo, numa colheita que vai acontecer ou em outubro, em novembro, ou depois, às vésperas do Natal. Porque aí, nesse caso, se nós tomarmos como exemplo a França, às vezes é uma uva que já está até cristalizada e congelada. Então, nós estamos falando de uma uva que tem uma concentração enorme de açúcar e vai produzir um vinho, como, por exemplo, o de Ransom, que é da região de Pô, da região entre Bordeaux e Toulouse. Bem no sul da França, já praticamente Espanha. Ou dos vários vinhos que nós temos, no caso europeu, que são de colheita tardia. E, então, essa perspectiva de mudar um pouco o que é o nosso ambiente urbano, tem a ver com essa conscientização de que nós temos que agredir menos o ambiente. Se vamos agredir, se nós vamos lutar para mudar um pouco esse circuito geral, que, às vezes, pode ser só natural. Eu não sou especialista em ambiente, mas, de qualquer maneira, o que nós temos que pensar é em formas de adaptação. Eles não estão mais só pesquisando as mudanças climáticas. Eles já estão pensando em adaptações a essas mudanças. Então, isso é o futuro. E eu acho que é uma tendência geral e nós vamos continuar. Muito obrigada pelas perguntas, pelas respostas. Tem mais alguma pergunta, gente? Você pode falar o seu nome? Marcos, Políticas e Políticas. O professor Milton Santos, ele fala que, por exemplo, ele, a geografia foi, quando ele é muito novo, a observação das migrações urbanas da Bahia. Eu queria saber do senhor. E tem um personagem fabiano, que é Luís das Secas, ele olha para si e fala que o meio ambiente que acontece está crescendo cada vez mais. Luma cidade grande, como São Paulo, e o senhor, como sociabilidade. Existe espaço, realmente, de uma sociabilidade pensando até numa questão de um pequeno corte, se a escolha do que tem isso. Marcos, muito obrigado pela pergunta. Tem tudo a ver com a literatura, que eu amo loucamente. Exatamente por isso que fui fazer letras também. E esse livro do Graciliano Ramos, para mim, é muito fascinante, o Vidas Secas. Porque é um livro geral, que está na obra dele, como uma tendência de uma escrita super refinada, super enxuta, por mais que isso se distancie muito lá do livro Angústia. Ninguém praticamente leu, ninguém praticamente conhece. É um livro fascinante. Eu gosto mais até de Angústia do que Vidas Secas, porque é um livro psicológico, é um livro mais denso, é uma estruturação mais profunda das personagens. Mas esse livro do Fabiano, ele está falando exatamente dessa natureza tão ríspida, tão dura. E por mais que a gente possa pensar nesse embrutecimento, não é nem o Fabiano que consegue pensar isso. É, na verdade, mais um narrador que está nos contando esse embrutecimento, que o Fabiano é posto como aquele sujeito que nem pensa. Ele tem nome por acaso, porque os meninos nem nome têm. Mas, de qualquer forma, a personagem principal é a baleia, que é a cachorra. Ela que, na verdade, tem mais humanidade que todos. Mas o que nos interessa é pensar que essa brutalidade não está só lá nesse Nordeste, descrito pelo Graciliano. Ele está nessa metrópole, que é isso que você está nos perguntando. Essa metrópole que vai criar, que vai permitir, na verdade, não é que cria, mas vai permitir sujeitos muito mais duros e violentos do que o próprio Fabiano. O Fabiano, ele tinha as suas mazelas, as suas dificuldades, mas ele não tinha uma maldade. Não é isso que aparece para nós posto pelo narrador. Agora, na sociabilidade metropolitana, sobretudo, mas na sociabilidade urbana em geral, a violência é muito contundente. O que é duro é que ela é cada vez mais forte. Mas esses espaços, eles têm a possibilidade de recriar um pouco essa ternura na vida urbana. É claro que nós estamos falando de espaços com que essas possibilidades são muito restritas, porque nós não estamos falando de cidades em que o público foi colocado como prioridade. E aí nós podemos ver, mesmo no caso de São Paulo, quando nós avaliamos o que é a rua nessa metrópole. Mas nós podemos pegar o caso também de Franca, nós podemos pegar o caso de Ribeirão Preto, nós podemos pegar o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, quem sabe, é um pouquinho diferente, mas não múltiplo. Um pouquinho, mas não múltiplo. E aí o que nós temos de importante? Que são espaços em que a rua é estreita, você mal consegue caminhar. É claro que a Paulista é o que distoaria dessa lógica geral. É claro que nós pegamos a Orla Marítima lá do Rio, e isso também distancia. Quem sabe em Ribeirão Preto uma rua que é fechada, aqui a rua que está a igreja, também tem um espaço que você pode caminhar. Mas isso é muito raro. É muito raro. São espaços muito restritos. Então, pensar que esses espaços de uso coletivo são ideais, não. Nós temos que pensar em novas formas de cidade em que efetivamente a luta contra a propriedade se coloque como uma marca para que haja espaços mais coletivos. É claro que isso não se coloca como uma tendência para o Brasil. O mundo capitalista é o da propriedade, é o da produção de mercadoria, é o de um Estado que vai defender uma classe social em particular. claro que com as suas nuances, com as suas variações, mas são as grandes oligarquias do país. É claro que eu quero ter o Estado numa perspectiva diferente do David Harba, quando ele vai falar lá da produção capitalista. E ele vai exatamente dizer que o Estado ele é monolítico, ele é sólido. E eu queria tanto entender diferente, porque eu vejo essas fissuras do Estado, sobretudo, quando a gente pensa na agricultura, no caso desses governos do PT, em que havia pelo menos dois ministérios, e aí atendendo interesses diferentes. É claro que o governo não é Estado, mas é pelo menos um lantejo do que seja o Estado. Mas é o Estado capitalista, é o Estado que tem interesses, mas pelo menos nós temos aí como pensar que tem alguma fissurazinha. Esse pelo menos é o meu sonho. Então é isso que eu guardo no coração como o ideal de leitura do Estado, por mais que eu entenda que tenha tantas contradições e um mundo que não é para criar essas sociabilidades. Eu queria então, já que não tem mais perguntas, agradecer novamente na pessoa do professor Aguinaldo Barbosa essa possibilidade de eu estar aqui e de ter conversado com vocês, falado um pouco das minhas inquietações, das minhas dúvidas, de alguns resultados de pesquisa que eu conquistei e dizer que foi um privilégio poder estar aqui novamente compartilhando desse carinho e dessa ternura. Obrigado. Em nome do nosso programa a gente agradece de todos os presentes, e também gostaria de agradecer a participação de todos.